Incrível! Comece a mastigar 3 cravos da Índia todo dia! Um médico me ensinou e você vai adorar saber! Você acredita que comer apenas 3 pequenos cravos por dia pode aliviar problemas digestivos, fortalecer seu sistema imunológico e até mesmo ajudá-lo a combater o câncer? Incrível, não é mesmo? E não é só isso! Então, continue assistindo esse vídeo e aprenda tudo sobre as incríveis propriedades do cravo da Índia e como você pode incorporá-la em sua dieta! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou a Cíntia e esse é o canal Feito em Casa! Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você sempre será avisado quando eu postar um vídeo novo por aqui. Já aproveita e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo que eu vou passar para te cumprimentar. Agora, bora para o vídeo de hoje! Muitos tratamentos naturais descobertos há séculos até hoje fazem sucesso e um deles é o cravo da Índia. O cravo da Índia é um remédio muito especial e pode ser consumido por toda a família. O simples ato de mastigar 3 cravos da Índia por dia pode trazer muitos benefícios. Confira alguns! Combate o mau hálito Por ter boas propriedades antissépticas e aromáticas naturais, o cravinho pode ser usado como uma opção natural para melhorar o mau hálito. Para isso, basta mascar um cravo da Índia para notar seus efeitos aromáticos na boca. Bochechar o chá de cravo da Índia também é uma boa solução para combater o mau cheiro. Melhora a digestão Tudo o que você tem que fazer é misturar dois dentes de cravo com um pouco de mel e mastigar meia hora antes de cada refeição. Previne o câncer O cravo da Índia contém eugenol, que é basicamente uma substância que controla as células cancerosas e as impede de se desenvolverem. O cravo da Índia possui ainda grande concentração de compostos fenólicos, o que lhe confere uma potente ação antioxidante, protegendo o corpo de doenças crônicas graves, como o câncer, já que combate os radicais livres, que causam o envelhecimento dos tecidos do corpo. Elimina parasitas Tudo o que você tem que fazer é mastigar cravo da Índia meia hora antes de cada refeição. Isso não só elimina os parasitas, é ótimo para destruir vermes também. Ajuda no emagrecimento Uma das mais divulgadas formas de se usar a especiaria está relacionada ao processo de emagrecimento. E, segundo especialistas, apesar de o cravo ajudar, ele não faz milagres. Isso porque é, assim como o gengibre, a canela, a pimenta e o chá verde, um alimento termogênico. Ou seja, ajuda a acelerar o metabolismo. Dessa forma, promove o aumento da produção de saliva e dos líquidos responsáveis pela digestão, auxiliando na queima rápida de gordura. Tem ação antioxidante O cravo da Índia atua como excelente antioxidante, que combate os radicais livres e ajuda a evitar danos na pele. Regula a pressão arterial Se você tem pressão baixa constantemente, recomendamos que mastigue 3 cravos da Índia por dia. Isso vai ajudar a regular a pressão. Se é hipertenso, porém, consuma com cuidado, pois o cravo da Índia pode elevar ainda mais a pressão. Combate infecções Devido a sua ação antimicrobiana, o cravo da Índia pode ser usado no combate às infecções causadas por alguns tipos de bactérias, ou por fungos por sua ação antifúngica. Essa ação parece estar ligada à presença de iorgenol na sua composição, para o bom funcionamento da tireoide. A especiaria é um importante aliado para auxiliar aqueles pacientes que sofrem de hipotiroidismo. Ele também pode ser usado para prevenir a doença. Controle do colesterol O cravo também é eficaz no combate do colesterol e possui propriedades antivirais e antifúngicas. Sabendo de todos os benefícios do cravo da Índia, você deve estar se perguntando Mas como posso utilizar essa especiaria? E o que mastigar tem a ver com tudo isso? Se você não tem tempo para preparar um chá de cravo, o simples ato de mastigar já irá ajudar a aproveitar todos os benefícios. Basta mastigar 3 cravos por dia e você já se sentirá melhor. Agora se você preferir, pode fazer o chá de cravo da Índia. Recomenda-se tomar 2 xícaras por dia, feitas com 2 cravos cada uma. Pode ser tomada qualquer hora do dia. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Interessante, não é mesmo? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para apoiar o nosso canal. Já aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza que eles vão te agradecer. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de flor para eu saber que você me acompanhou até o final. Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos do canal que podem te interessar. Para assistir, basta clicar em cima do card. Vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo, ok? Um grande beijo e até lá!